Apresentada, o presidente Júlia Plater apresenta a presidente Dilma Rousseff, os dois estão ali com o microfone. Algumas vaias a presidente da república, é uma democracia em que vivemos é um direito absoluto do público. Algum problema ali com o som. Prezados amigos do futebol da Brasília, a donde está o respeito e o fair play, por favor. Declaro oficialmente aberta a Copa das Confederações FIFA 2013. Obrigado.